A Organização Internacional da Vinha e do Vinho revelou que durante o ano de 2016 houve um aumento de 0,4% da procura de vinho a nível mundial. De acordo com o relatório anual de conjuntura, Portugal aparece em destaque por ser o país com o maior consumo por habitante. O consumo do vinho em Portugal já é uma coisa que vem de há muito tempo. Já no tempo do chamado Estado Novo, dizia-se que beber um copo de vinho é dar beber a um milhão de portugueses. E essa mentalidade tornou-se um bocado como que didática, embora não o seja. Mas eu sou de opinião que o consumo do vinho não é problema nenhum, absolutamente nenhum. Se for bebido com moderação, acho que faz muito bem. Portugal lidera assim o ranking mundial com uma média de 54 litros consumidos por pessoa durante o ano. Segue-se França, Itália, Suécia, Suíça, Bélgica e, por último, Reino Unido. E no que diz respeito a números, as opiniões variam. A opinião geral, se está aprovada nas estatísticas, será verdade. No meu caso, não bebo mais do que o que bebi há 10 anos atrás, consumo mais ou menos a mesma quantidade, surpreendeu-me bastante a quantidade que atribuem como ser uma grande quantidade de vinho. Eu agora não tenho presente, mas na altura fiz as contas, 54 litros por indivíduo durante um ano. Quer dizer, isso são, em termos práticos, são cerca de 11 garrafões de vinho. Eu não bebo muito, e tenho a certeza que não bebo muito, mas os 11 garrafões de vinho, 10, num ano, são capazes de desgastar. Não sou uma pessoa muito viajada, mas por aquilo que tenho lido, acho que há um país, o nosso país é um país pequeno. Portanto, há países onde se bebe muito baixo e até se produz mais. Portanto, não concordo com essa teoria. No que diz respeito à produção, o estudo revela que caiu 3% e Espanha voltou a ser o maior exportador em quantidade. Portugal foi o nono maior exportador de vinho, tendo arrecadado 734 milhões de euros. E sendo assim, o bom vinho português tem sido cada vez mais apreciado mundialmente. Nós em Portugal temos boas castas, temos bons vinhos, são apreciados mundialmente e a nossa exportação de vinhos até está a subir imenso. O que é muito bom para a nossa economia e até para a vida dos portugueses e para tudo. O vinho lentejano e o vinho do Douro são vinhos de grande qualidade. E eu gosto, às refeições, de beber um copinho, gosto bem de saborear um copinho de vinho de tinto maduro, que é uma beleza. Feitas as contas, Portugal lidera o ranking. Contudo, em relação aos mercados que têm estado a registrar maiores crescimentos, o destaque vai para a China, onde a procura cresceu 6,8% nos últimos dois anos. Aia! Aia!